Somos os D.T.A.R Bem aqui é pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Sparking Zer Temos um novo trailer, vou reagir aqui ao trailer e vamos a ver os detalhes É um trailer de 3 minutos com novos personagens e tal Vamos lá começar isto, arrebentem com o like, não se esqueçam ok? Inscreve-te no canal para acompanhares tudo que é Dragon Ball E bora lá ver este trailer, meu Deus É agora E vamos lá ver o que aqui vem Ok, World Tournament Kid Trunks, aí está ele Califla, ok Goten A Kale Ok Está nice, ok Ok Isto é Super Saiyan ou Super Saiyan dos Califla? Oh Team Attack Eita Eita Brutal Yeah Team Attack destas duas também Brutal Pesão Eita 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 É Eita 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 Deus Eita 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 é brutal ok ok ou é uma transformação ok e aí tá vegetal blue e aí é brutal e aí é brutal e aí tá aí é meu tá mesmo clean esquece é brutal meu brutal ok next time sparking 0 summerfest ok o roster calma aí vamos parar aqui um momento ora então no roster estamos a ver ok temos aqui a kyle com o que parece ser a super saiyan e a berserk a kefla tá aqui no meio pera temos kefla super saiyan 1 e 2 porque há duas keflas aqui há duas vezes a kefla então temos super saiyan 1 e super saiyan 2 o meu roster ainda tá certo pronto temos a califla e parece que é só super saiyan não vai ter super saiyan 2 ela tem super saiyan 2 também ok um bocado estranho então eu acho que só vão dar super saiyan a califla e aquele não vão dar super saiyan 2 ok pronto é isso agora uma coisa que eu também estou a achar um pouco interessante é que a kefla ela ela não espera a base não deveria estar aqui porque as transformações não estão à volta dela isto acabou de perder o sentido aqui porque assim ataque a kyle e tens duas transformações à volta a kefla está na ponta e as transformações esta está completamente separada dela isto acabou de perder o sentido ali ok vegeto está aqui eu acho que está quase no mesmo sítio onde eu pus e tem o blue por este lado imagino que ele vai ter o super saiyan para um dos outros dois ok não mostraram o super saiyan dele é verdade este é só o vegeto com o blue que se calhar é um personagem completamente diferente já que já teremos que ver que nome é que lhe puseram ao vegeto mas eu acho que foi só vegeto no trailer certo quando ele apareceu apareceu só o nome vegeto se é o caso já foi só vegeto por isso não ele vai ter o super saiyan também ou seja vai ser estranho porque se tu fizesse a fusão com os da saga do bu tu vais ter acesso depois ao blue vegeto um bocado estranho mas pronto a ver depois tens aqui o godjeta e vem o godjeta faz sentido ele tem o super saiyan aqui do lado e o super saiyan do blue do outro estão os dois pegados ao base entendeu o que eu quero dizer mesmo o gotenks o gotenks está aqui entre o tranqs e o goten e tem as duas transformações também juntas a ele a kefla é a única e eu acho que isto foi um erro de colocação eles devem trocar estas duas de lugar mas temos kefla super saiyan 1 e super saiyan 2 e sim está confirmado aqui pela imagem e os amassos e há tem o corrupted que é considerar transformação e não dá o câmbio 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 já estás a ver olha é diferente é corrupted é uma forma diferente mas pronto já temos aí os amassos também ok ok está nice está nice está bem clean o aspecto deste jogo mesmo está muito muito clean opa eu adorei ver o vegeto aqui o gotenks também é fã mas pronto é o vegeto e toma e aí vai o murro brutal está muito clean meu adoro adoro simplesmente adoro e pelo menos eles aqui fizeram uma coisa que eu acho correta que é ambos o gotenks e o vegeta tem o mesmo tom no cabelo de azul porque é suposto é que há pessoal que até cria teorias por causa do tom do cabelo ser diferente é tipo não é super saiyan blue mas pronto enfim já o trailer tá bué nice mesmo e é isso pessoal simplesmente já incrível o trailer tá mesmo muita bom e por agora no meu roster já tá tudo no meu roster eu tô acertar tudo só não tô entender a falta de super saiyan 1 e super saiyan 2 para a colocar o linfla mas a kefla acertei e o resto como é óbvio já tinha posto tudo no meu roster então por agora não pode também o meu roster bom os amassos espera eu não sei se puso eu acho que puso half corrupted a parte já eu puso half corrupted a parte por isso já tá certo por agora tá tá correto tá correto e é isso pessoal espero terem gostado do trailer tanto conto eu brutal depois eu tentarei fazer uma análise de sabe mecânicas aqui no gameplay que a gente viu apesar que eu acho que não é assim nada do outro mundo porque só estão a mostrar mesmo super ataques temos as fusões confirmadas obviamente e os team attacks dependendo dos personagens que escolhes e que colocas na equipa temos um team attack do goten e do tranqs novo que não havia nos jogos antigos e obviamente aquele califla também fazerem um team attack então é nice e é isso pessoal mais uma vez arrebentem com o like inscreve no canal se ainda não fizeste e eu vejo-te no próximo vídeo ou na próxima live até lá fica bem um grande abraço e stay beast tchau tchau